Quase 50 mil trabalhadores foram resgatados de condições semelhantes ao trabalho escravo. Esse é o balanço dos 20 anos de criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho. As práticas de combate a esse crime adotadas aqui no Brasil são modelo para outros países que enfrentam o mesmo problema. O Código Penal Brasileiro define o trabalho semelhante ao escravo como crime, com pena de 2 a 8 anos de prisão. Essa prática é caracterizada pelo trabalho forçado, por jornada exaustiva, quebra da liberdade por dívidas contraídas com o empregador ou ainda pelo trabalho em condições degradantes, como em alojamentos precários, sofrendo maus tratos ou sem acesso a água potável e rede de esgoto. Segundo o Ministério do Trabalho, em geral, os trabalhadores libertados são migrantes internos ou imigrantes estrangeiros atraídos por falsas promessas de aliciadores. Segundo dados da ONG Repórter Brasil, é o segundo crime mais rentável do mundo. Só perde para o tráfico de entorpecentes. Quer dizer, tão lucrativo e por isso tão praticado no Brasil e no mundo. Segundo a OIT, aí são em torno de 2 milhões de pessoas no mundo inteiro que estão sujeitos ao trabalho escravo. Há 20 anos, o chamado Grupo Especial de Fiscalização Móvel, formado por auditores fiscais do Ministério do Trabalho, membros do Ministério Público, defensores públicos, policiais federais e rodoviários federais, atua no combate ao trabalho semelhante ao escravo. No período, essa força-tarefa resgatou quase 50 mil pessoas nessas condições em todo o país. Segundo o Ministério do Trabalho, a maioria das vítimas resgatadas é de homens entre 18 e 44 anos. Um terço deles são analfabetos. Só em 2014 foram resgatados mais de 1.600 trabalhadores, sendo 102 estrangeiros, em 284 fiscalizações. Tradicionalmente, a maior parte dos casos acontece na área rural, mas nos últimos anos têm sido registrados casos em atividades urbanas, como construção civil e indústria têxtil e até em cruzeiros marítimos. Hoje, é proibido fazer empréstimos rurais para quem usou mão de obra escrava. E existe a possibilidade de confisco de propriedades, onde ocorreu esse tipo de crime. Nós vamos continuar com esse aparato repressivo que leva o Brasil a ser citado, leva o Brasil a ser observado e repetidamente festejado como um país que tem boas práticas, como um país que avança, como um país que já exporta seus métodos de enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo para muitos outros países, onde essa chaga, infelizmente, ainda é maior do que o que acontece no Brasil. O ministro do Trabalho falou sobre o apoio que esses trabalhadores recebem após o resgate dessa situação. Pessoas resgatadas do trabalho escravo, cabe ao ministério oferecer a ele cursos de qualificação profissional, o benefício do seguro-desemprego e o esforço nosso é de propor políticas afirmativas. Porque se você não criar condições para que ele mude de situação, dando a ele acesso ao conhecimento, à educação, à qualificação profissional, ele continua sendo uma presa fácil para a repetição desse ato odiônico. Manuel Dias defendeu também que a chamada lista suja do ministério volte a ser divulgada. A publicação desse cadastro de empregadores flagrados cometendo o crime foi suspensa no ano passado pela justiça. Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi emitida no final do ano passado, em que concedeu uma liminar, suspendendo a publicação da lista negra. Nós já tomamos todas as medidas necessárias, já estivemos em reunião com o próprio judiciário e esperamos que, num prazo não muito longo, nós possamos restabelecer a publicação da lista negra que está dentro do que hoje a legislação brasileira prescreve, que é a transparência total. Para denunciar casos de trabalho semelhante ao escravo, basta ligar para o Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos. Outras informações no site do Ministério do Trabalho.